Olá, olá, ouvintes do PowerCast. No episódio de hoje, vamos falar sobre um assunto que está muito em alta e gera muitas dúvidas. Esse assunto é a respiração. Como deve ser a respiração correta? Quanto mais ar eu respirar, melhor? Eu devo respirar com o tórax ou com o como é a lógica da respiração? Para responder essas e muitas outras perguntas, convidamos o Juliano Del Corso, Master Instructor da Oxygen Advantage Brasil. Acredito que eu falei certo. Como diz o Paulinho, cola o ouvido que essa conversa vai ser boa. E para me acompanhar nesse episódio, eu tenho aqui Ana Luíza. Ei pessoal, tudo bom? Paulo Maia. Fala turma, tudo em ordem? Vamos nessa aí e o assunto está bem interessante. E o professor Juliano Del Corso, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Bem-vindos pessoal. Bom, para iniciar o nosso papo então, Juliano, a gente sempre tenta trazer um pouco de quem é essa pessoa que está por trás da câmera, que está falando, que está falando, que vai trazer essas informações para os ouvintes. Então conta para a gente um pouco a sua história, como que a respiração entrou na sua vida, se você teve esse envolvimento com o esporte, como é que foi? Legal, legal. Bom, então, o meu estudo, comecei a me aprofundar nos estudos da respiração fazem mais ou menos quatro anos, três anos e meio, quatro, né? E só que eu caí assim realmente, né, com tudo, assim, comecei a estudar e até fiquei um ano que eu tinha fechado uma empresa, então fui empresário por 17 anos e quando nessa transição, né, de onde eu fechei uma empresa, eu, após essa 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 etapa, eu me dediquei um ano só a estudar, né? Então fiquei estudando a respiração como um trabalho, né? Eu fazia isso o dia inteiro e às vezes à noite era até engraçado, assim, porque eu acho que só falava disso, né? Devia ser até chato. E aí fui me aprofundando, então comecei com técnicas como o Inhofe, de imersão no gelo, de tomar banho gelado todo dia. A yoga foi onde realmente me despertou a respiração, porque eu sempre pratiquei, né? Sempre pratiquei muito esporte, muitos esportes, inclusive, já pratiquei na minha vida, acho que não teve nenhum onde eu me dediquei muito mais que os outros, todos eu levava-me junto, jogava futebol, corria, fiz artes marciais, então fiz muita coisa, né? Esportes radicais, alguns também, então acabei, quando eu fui fazer yoga, eu lembro a primeira aula que eu comecei a respirar e eu, nossa, acho que em cinco minutos da aula de yoga eu tava completamente ofegante, totalmente desestruturado e tudo que eu tinha, né? Acho que eu pesava 25 quilos a mais, então fazer academia tinha mais o perfil de autofilismo mesmo, né? De puxar fé ao mesmo na academia e acabei, então, mudando totalmente, porque quando eu cheguei na yoga eu vi que eu não tinha equilíbrio, que eu não tinha elasticidade, que eu não conseguia sustentar uma postura por muito tempo, que aquela musculatura toda, no fim, não tava servindo pra muita coisa, não, porque e a minha respiração foi horrível, assim, mas horrível, em cinco minutos eu tava completamente ofegante, né? E eu tinha, era bem ansioso, bem estressado, né? Depois que eu comecei a fazer essa transição, então eu notei uma mudança muito grande em mim e nas pessoas que estão ao meu redor, né? Namorado, enfim, pessoas mais próximas, que realmente entenderam e começaram a ouvir o que eu tava mostrando, né? Porque quando a gente começa a falar de respiração, as pessoas parece que a gente tá falando de mágica e aí a gente esquece dos números, que a gente vai falar em breve aí dos números e quão importante é a respiração na nossa vida, né? A gente meio que subestima ela, porque é algo que tá no piloto automático ali, parece que eu não tô, que eu não preciso me preocupar com isso, né? Então, foi assim que eu comecei a descobrir, foi comigo mesmo, mas claro, comecei a ler muito e aí comecei a fazer vários cursos, né? Eu tenho vários de formação de Brighter, que é mais focado pro lado terapêutico, de coisas emocionais, de traumas, de bloqueios, mas a formação da Oxygen é bem focada em saúde e performance, concentração, digamos que seriam basicamente esses três pilares, né? Performance, esporte, saúde plena e concentração, porque a gente fala muito de mente, né? De controle cerebral através da respiração consciente, né? Então, aí eu fui descobrindo tudo isso, fui colocando em prática e vendo realmente uma transformação muito grande comigo, de me sentir com mais energia, de ter um sono de muito melhor qualidade, vivia com azia, tinha problema de digestão e hoje analisando, realmente não faz todo sentido, eu não respirava bem, isso afeta todas as áreas da nossa vida, a gente pode achar que não, pode subestimar, mas é um fato, né? A gente respira mais de 20 mil vezes por dia, qualquer coisa que a gente faz mais de 20 mil vezes por dia, acredito que merece um pouco da nossa atenção, né? Então, é assim que eu que eu cheguei nesse caminho e aí cada vez quanto mais eu estudo, mais coloco em prática, mais eu ensino meus alunos ou clientes, mais eu realmente me apaixono e isso se torna algo bem, bem assim, que eu vivo todo dia, realmente, né? Eu vivo esse assunto. Vamos começar por aí. O que que é respirar bem? Existe uma respiração que é funcional, uma respiração que é desfuncional? Vamos começar desse ponto. Boa pergunta. Existe, assim como a gente vai entender que existe uma forma certa de dirigir um carro, né? Claro que cada um vai ter algumas mudanças, adaptações, né? Ajustes, mas existe sim uma forma mais certa, não posso passar a primeira margem, depois a quinta. Isso vai danificar a caixa do carro, vai dar algum problema. Isso vale pra tudo, né? Quando eu vou escolher o alimento. Não é qualquer alimento que eu, se eu escolher comer batata frita todo dia, eu vou ter um resultado, vou ter uma consequência, mas, né? Então, com a respiração é a mesma coisa. Ela, por mais que ela seja automática, que é algo que a gente faz desde que nasceu, né? A gente nasceu respirando bem certinho. A gente desaprendeu a respirar por questões emocionais e de inconsciência mesmo, né? Porque a gente é o único ser vivo que tem consciência da própria respiração e consegue interferir nela. Todos os animais respiram como eles nasceram e vão respirar assim o resto da vida. E hoje, como que a ciência nos mostra isso? A quantidade enorme de doenças que estão relacionadas a uma hiperventilação e o estresse oxidativo. Esse seria, assim, o ponto espiritualidade, né? É uma coisa mais ancestral, realmente, da yoga. E que também é uma ciência, né? Mas pode se interpretar como algo mais religioso, mais holístico. E a ciência moderna que nos mostra, através de várias pesquisas e dados, né? Que eles vão trazendo, fazendo testes com pessoas, que quanto mais rápido a gente respira, realmente faz mal para a saúde. E o estresse oxidativo vem daí, inclusive, né? Estresse oxidativo, excesso de oxigênio. Está respirando muito. Isso vai realmente afetar a nossa saúde de diversas formas, né? Inclusive, na performance no esporte, não só na performance, mas no resultado após o exercício, né? Pode fazer uma atividade de uma hora e estar... Claro que existe um certo benefício, estou mexendo o corpo, mas se eu respiro muito mal, tem toda uma outra carga de malefícios que não está sendo analisada. Porque a respiração bucal, por exemplo, é muito prejudicial para a saúde. Ah, mas eu não consigo respirar pelo nariz. Porque não treinou, porque não está adaptado. Mas isso não é impossível. Pelo contrário. É perfeitamente atingível, sustentável e que só vai evoluindo, né? No primeiro momento é difícil. Então, o que acontece? Resumindo, né? Essa pergunta mais geral, assim. A gente está respirando muito rápido e respirando de forma ineficiente, com movimentos incorretos. Então, eu afeto quimicamente o meu corpo e mecanicamente, porque além de ser o principal músculo da respiração, é o principal músculo de estabilização da coluna vertebral. Se tem alguma coisa que é importante no nosso corpo, é a nossa coluna, né? Tudo passa por aqui, todos os fluidos, toda a comunicação neural no sistema nervoso. Então, se a gente está assim, está torto, o diafragma não está funcionando direito, nada mais vai funcionar muito bem no nosso corpo. O incrível que pareça é realmente ouvir a ancestralidade, que eles sempre falavam isso, e casar com a ciência moderna que está mostrando isso. Então, não é exagero, não. É realmente muito importante. A forma como a gente respira afeta todo o funcionamento do nosso corpo. Então, aqui eu já deixo um alerta, um hashtag alerta para os ciclistas que têm dor na lombar, né? Porque se o diafragma não está funcionando, como é que a gente vai querer uma postura que consiga estabilizar o ciclista na bike? E aí, você falou então que a gente precisa respirar mais devagar. E a gente precisa fazer os movimentos corretos. Isso aí. Quais são os movimentos corretos para uma respiração funcional? Legal. Primeiro, tu prefere biomecânica primeiro, então? A gente pode falar, né, começar pela bioquímica, talvez, ou prefere a postura, já que tu falou da dor, né? Vamos, vamos, biomecânica. Tá. Então, por ser o principal músculo de estabilização da coluna vertebral, se ele tem alguma disfunção, por exemplo, um lado não funciona tão bem quanto o outro, chega ao ponto de entortar a coluna. Então, realmente, muitos problemas de coluna estão relacionados a um mau funcionamento do diafragma. Claro que ele é o principal, existem outros, né? Existem também os intercostais, tudo isso está sendo envolvido. Por que a gente fala que é o principal? Porque ele que recebe os estímulos do nervo frênico para contrair. O restante da musculatura eu posso conscientemente mover, mas elas meio que funcionam sobre uma forma de efeito cascata, né? Então, quando o diafragma cria um efeito de aposição, é que a gente consegue ter estrutura para respirar lá em cima. Se eu puxo o ar forçando aqui em cima, eu estou forçando uma musculatura incorreta, ou, não é bem incorreta a palavra, secundária, ela não é tão importante, não é tão eficiente. Então, eu desperdício energia, não tem o resultado que eu gostaria de ter, né, de oxigenação do corpo. Porque quando a gente inspira mais profundo, que o diafragma realmente desce, o ar consegue entrar mais, principalmente nas regiões inferiores do pulmão. Que é muito importante que o oxigênio chegue em todo o pulmão. Então, por exemplo, se a pessoa respira pela boca, a química está afetando a mecânica, a mecânica está afetando a química e por aí vai. Se a pessoa respira pela boca, a oxigenação é bem pior. E a eficiência respiratória. Então, falando de diafragma, o nariz também está mais conectado com o diafragma do que a boca. Então, se eu respiro pelo nariz, a tendência é que eu já movimente mais o diafragma do que se eu estivesse respirando pela boca. Então, tu vê que quimicamente e biomecanicamente um está afetando o outro. E o terceiro pilar da respiração seria o efeito psicofisiológico. Então, quando eu respiro na parte superior, eu também ativo mais os gatilhos de luta ou fuga do meu corpo e fico mais no sistema simpático. Então, eu não fico relaxado. Eu estou praticando uma atividade física, a gente vai perguntar, né? Mas eu tenho que estar com energia. Sim, mas eu não preciso estar agitado mentalmente a ponto de achar que tem algo me ameaçando e perder controles importantes da minha presença, né? O cérebro vai desligando algumas partes do corpo porque eu estou em luta ou fuga. Eu não preciso fazer um cálculo de matemática complexo. Então, essa função não é importante, meio que desabilita ela. Até porque, se a gente está respirando rápido, está entregando menos oxigênio para o cérebro. Isso é um efeito da hiperventilação. Quanto mais rápido a gente respira, pior é a oxigenação do corpo. Que foi uma pergunta que a gente falou no início aí, né? Quanto mais rápido a gente respira, pior é a oxigenação do corpo. Isso é explicado pelo efeito Bohr, que é a curva de dissociação da oximoglobina. Então, quanto mais rápido a gente respira, baixa a concentração de dióxido de carbono, dificulta a entrega de oxigênio para o corpo. Então, está tudo interligado. Mas a respiração certa na atividade física não é diferente, muito diferente, do que ela é quando a gente está em estado natural. Ela tem que ser diafragmática, ela tem que ser profunda e lenta. É difícil sustentar isso porque a gente não está acostumado com altas concentrações de dióxido de carbono na corrente sanguínea. Então, quando ele começa a aumentar, bate o alarme no corpo e começa a vir estímulo, estímulo, estímulo para respirar, que é inconsciente. A gente começa a respirar muito. Então, os treinos consistem principalmente, né? Da oxigen, em fazer retenção de ar para melhorar a tolerância ao gás carbônico. Porque se eu não tenho, eu até posso estar consciente do meu diafragma, mas se quimicamente o meu corpo está pedindo ar, eu vou ficar lutando com o meu diafragma e eu vou perder sempre. O diafragma é um músculo vital, ele é considerado um músculo vital, tão importante quanto o cérebro e o coração. Porque se ele parar, a gente parar de respirar, morreu em poucos segundos, né? Então, ele é muito importante. Então, sempre que o corpo tiver que decidir onde ele vai mandar energia, onde ele vai mandar oxigênio, por exemplo, ele vai sempre escolher o diafragma antes da perna. Então, começa os processos anaeróbicos antes do tempo, né? Eu começo a queimar a largada, literalmente, né? Começa a ter fadiga, dor muscular e entrar em processos, então, de... Quando eu vou precisar desacelerar, porque eu começo a ter dores, começa a ter um processo anaeróbico acontecendo antes do tempo. Porque eu não consegui sustentar uma respiração mais tranquila. Então, a falta do oxigênio inicia os processos anaeróbicos. Aí começa a lactátula, né? Ácido lático, ácido pirúvico, todo esse processo em que vai inflamar e vai se tornar mais difícil para o corpo gerar energia. E aí, claro, pela dor, geralmente, a gente vai desistir, né? A gente, inclusive, tem dificuldade, às vezes, para sustentar também a dor. Por isso que algumas técnicas de respiração nos ajudam também a ficar mais resilientes à dor. Então, na verdade, quando a gente faz treinos com a oxigênio, a gente trabalha tanto o processo para atrasar o processo anaeróbico, né? Para postergar. E também, depois, para sustentar esse processo de forma mais tranquila, quando ele vier. Então, eu consigo ter ganhos tanto numa atividade média quanto numa atividade intensa. Eu vou ter dois ganhos, né? A gente entra, claro, num estudo mais profundo aí de toda a fisiologia do corpo para entender o que está acontecendo. Mas, biomecanicamente falando, então, o certo é sempre expandir as costelas abrirem. Então, a gente tem esse movimento aqui embaixo. Aqui em cima não deveria ser um engajamento consciente. Ele é um resultado. Então, quando eu começo a inspirar, o diafragma vai descendo. Cria esse ponto de aposição. Começa a expandir as costelas. Quando começa a expandir as costelas é que cria estrutura para os intercostais abrirem. Um pouquinho mais para entrar aquele ar final. Então, aqui em cima é uma consequência. 80% da respiração, na verdade, é começada lá de baixo. Do assoalho pélvico, na verdade, né? Então, eu levo minha consciência para expandir barriga, as costelas. Principalmente as costelas. A barriga não é para expandir muito para frente. Eu brinco. Não é para respirar que nem um sapo, né? Porque o sapo é barriga para frente. Não, é expandir nas costelas mesmo. Principalmente aqui do lado. Então, a gente faz alguns treininhos de respiração. Onde a gente faz um movimento. Onde as costelas expandem. Então, esse é o principal movimento que tem que acontecer. Expansão das costelas, né? Na parte inferior aqui. Um pouquinho da barriga para frente. A gente sente até um pouquinho de expansão para trás. E crescer aqui em cima é mais o final mesmo. Se eu fico envolvendo voluntariamente essa musculatura, eu fico mais em estado de agitação mental. Luta ou fuga, né? Não oxigênio bem o corpo. Porque eu não estou expandindo a parte inferior do pulmão. O ar está entrando, mas ele está ficando mais na região superior. Isso faz muita diferença na absorção de oxigênio do corpo. E aí, quando a gente fala em respiração nasal. Que também não deixa de ser biomecânica. Por onde o ar entra. Boca ou nariz. Faz uma diferença muito, muito grande. Principalmente, a gente pode destacar principalmente o óxido nítrico. Que a gente perde se respira pela boca. O óxido nítrico é vasodilatador. Ele é uma molécula de comunicação do corpo, né? Uma molécula sinalizadora. Então, ajuda com muitas doenças. A evitar muitas doenças, né? Ter uma boa concentração de dióxido nítrico. Então, mecanicamente, é ter a consciência de que os grandes autores de livro, como a doutora Belissa, por exemplo, explica que não existe movimento funcional sem uma respiração funcional. O Patrick, que é meu mentor da Holanda, também fala, né? Da óxido. Não existe movimento funcional sem uma respiração funcional. Sempre que a gente respirar de forma ineficiente, o exercício, o movimento, vai também sair de alguma forma não completo ou incorreto até. E, recentemente, eu tava pedalando com uma atleta. Aí, eu comecei a perceber que a respiração dela, assim, tava quase morrendo, assim, sabe? Muito curta e com uma frequência muito alta. E eu tava numa frequência, tava fazendo força, né? Mas numa frequência mais baixa. Aí, comecei a conversar com ela, porque eu já escutei falar, tô longe de ter todo esse conhecimento de você e da Ana. Então, essa foi uma dica que eu passei pra ela na hora, que é pra ela realmente tentar controlar mais a respiração dela, de não ficar igual um cachorrinho, igual eu brinquei com ela. Não precisa ser um cachorrinho, isso. Pra trabalhar isso, pra ela ter... Até mesmo questão, provavelmente, deve envolver também, porque se você consegue controlar a respiração, você consegue ter mais foco pra pilotar a sua descueta ali quando você estiver num trecho técnico, alguma coisa desse tipo. Perfeito. É isso aí, Paulo. É isso aí. Porque a respiração excessiva, ela tá impactando em várias formas, né? Que a gente falou. Mecanicamente, porque geralmente é uma respiração curta, não tá sendo completa. Quimicamente, e aí psicologicamente, né? Psicofisiologicamente também tá acontecendo isso, porque os hemisférios do cérebro precisam se conectar e precisa ter uma respiração mais tranquila pra que isso aconteça também. Quanto mais devagar a gente respira, quanto mais lento for a respiração, mais a gente absorve o óxido nítrico. Então, se eu tomo um ar muito rápido, assim, eu pego pouca concentração de óxido nítrico na inspiração. E isso vai prejudicar a oxigenação do corpo. Por isso que é importante realmente respirar devagar e tentar sustentar isso, né? Por isso, alguns treinos respiratórios ajudam muito. E como é que tudo isso tá ligado à imersão de gelo? À imersão de gelo? Porque eu acho que foi o Wim Hof que trouxe isso de uma forma, isso também é uma técnica milenar, né? A imersão, exposição ao frio, essas técnicas de respiração que o Wim Hof usa, por exemplo, na verdade, é a tumor breathing dos ancestrais, né? O Wim Hof é que trouxe a tona hoje de uma forma muito incrível. Eu sou fanzaço dele. Foi uma das primeiras coisas que me chamou pra esse aspecto da respiração. Então, o que que ele combina? Ele combina uma técnica de respiração, que ele criou o método Wim Hof, mas, na verdade, é muito parecido com tumor breathing, katana breathing, tem outros nomes de respiração que são muito parecidos, que consiste em uma pequena, uma pequena, não, uma hiperventilação considerável de 30 respirações profundas e, no final, uma retenção de ar. Então, o que que tá acontecendo nesse processo? Quando a gente faz as 30 respirações profundas, a gente coloca muito dióxido de carbono pra fora. Então, a gente cria um efeito, né, de pouca concentração de dióxido de carbono na corrente sanguínea. E satura bem a corrente sanguínea de oxigênio, mas ela não tem muito o que aumentar, porque geralmente já tá 98, 99% saturada. Esse excesso de oxigênio que entra na corrente sanguínea e abaixa a concentração de dióxido de carbono causa uma vasoconstrição muito grande. Então, as nossas veias se contraem, né, principalmente das extremidades. E, nesse processo, depois, quando a gente retém o ar no final, como baixou a concentração de dióxido de carbono, a gente vai aguentar muito mais tempo de apneia. E, nesse tempo, tá acontecendo uma queda na saturação de oxigênio. Então, cria uma situação de hipóxia, né, que baixa a concentração de oxigênio. E isso é muito bom, porque obriga o corpo a sair da zona de conforto, tem que produzir hormônios, tem que fazer uma série de processos, produzir mais glóbulos brancos, que melhorem a imunidade, isso é comprovado cientificamente também. Então, nesse processo, é muito bom pra saúde. E o banho de gelo é muito parecido, porque quando tu entra na água fria, dá vasoconstrição nas extremidades, porque o corpo quer te defender. Então, ele joga toda a concentração de sangue, maior parte, pro centro, e dá vasoconstrição nas extremidades, porque o corpo vai pensar assim, se, na pior das hipóteses, tiver que cortar uma mão, tudo bem, mas vamos salvar o coração, vamos salvar os órgãos. Então, a concentração do sangue vem principalmente pro centro do corpo. E, nesse processo todo, são muitos benefícios, né, porque tá treinando os vasos sanguíneos, tá fortalecendo eles, né, fortalece o coração, todo o sistema cardiovascular, melhora a resiliência à dor, melhora muitas coisas. Porém, a técnica do Inhofe, ela é muito específica, assim, né. Já o método Inhofe, o método da Oxygen Advantage, ele é mais completo, porque ele aborda várias doenças, ele explica muito sobre a questão da respiração bucal versus nasal. E o Inhofe, isso consiste, basicamente, nessa técnica, a imersão do gelo, né. Então, a imersão do gelo, eu gosto muito, utilizo bastante, faço workshops com ela. Na verdade, a minha maior intenção ali é mostrar pra pessoa o poder que ela tem de controlar a dor, de controlar a mente dela, se ela conseguir dominar a respiração. Porque quando ela entra no gelo, a tendência é... né, ficar completamente ofegante. Então, eu fico do lado, dando todo o suporte pra pessoa a sustentar uma respiração lenta. No momento que ela conseguir dominar a respiração, após um minuto, um minuto e pouquinho ali, a sensação de dor vai diminuindo, os batimentos cardíacos baixam até do que tava antes da pessoa entrar no gelo. Então, acontece um processo incrível ali, mas que a gente chega num processo muito parecido com a respiração, com a hiperventilação, por exemplo. Só que o que que tá acontecendo hoje? Muitas pessoas ansiosas estão fazendo o método Inhofe. E o método Inhofe, ele não tem um benefício na questão da ansiedade. Por quê? Porque ele em nenhum momento cria o efeito de hipercapnia, que é o aumento do gás carbônico. Ele só cai o gás carbônico, depois, quando eu prendo, ele recupera o gás carbônico. E criou a hipóxia, queda na saturação de oxigênio. Na técnica da Oxygen, a gente tem uma queda na saturação de oxigênio, o aumento do gás carbônico. E esse aumento do gás carbônico faz com que a nossa tolerância, ele aumente. E aí a gente consiga suportar essa sensação de fome de ar que vem, né, uma falta de ar, de que a gente gostaria de respirar mais durante a corrida. Então, isso que faz com que a pessoa comece a correr e em vez de respirar, por exemplo, inspirar em quatro passadas e soltar em cinco, seis passadas, a pessoa... O James Nestor explica no livro no livro dele Respire que deveria ser mais importante, a gente deveria dar mais atenção para a respiração bucal do que para o consumo de açúcar. As narinas têm mais de 30 funções respiratórias, a boca não tem nenhuma. Nem uma sequer. Então, significa que o ar chega no pulmão, mas chega de forma totalmente errada. Por que a boca está ali, então, né? Porque, na verdade, eu preciso falar, eu preciso expelir o ar pela boca, movimentar as cordas vocais. Não significa que o ar é para entrar por aqui. Ele foi feito para sair por aqui. E olha lá. Porque na performance da atividade física, se eu expiro pela boca, eu também tenho vários prejuízos. O primeiro é de desperdiçar 45% mais água. Então, eu vou me desidratar muito mais rápido. Tende a expelir muito mais gás carbônico. Então, se eu volto para aquela questão do desequilíbrio do gás carbônico e oxigênio, eu vou prejudicar a entrega de oxigênio para o meu corpo. Então, eu vou estar, literalmente, dando um tiro no pé. A questão é que a gente não consegue sustentar porque não treina. Não é porque é impossível. Então, o Petro, que traz tribos indígenas, ali no livro que eu trazia aqui para o Brasil, que corria, tem registros, que eles corriam mais de 100 quilômetros, às vezes, num dia, caçando-se, movimentando. E eles não têm sinal nenhum de respiração bucal. Por quê? Porque os dentes, eles olhando os crênios, eram perfeitos. E um sinal de respiração bucal é que entorta os dentes, desde criancinha. Respirou pela boca, vai entortar os dentes. Não é acho, não é talvez. Vai. Ponto. Respirou pela boca, excessivamente, né? Eu digo assim, uma pessoa que respira muito pela boca. Porque a língua deveria estar no céu da boca, não vai estar, e os dentes vão nascer tortos. Então, eles olham os crânios, naquela época, e eles conseguiam sustentar uma respiração nasal, porque não tem nenhum sinal de respiração bucal. E aí, perguntando para os, claro que se perdeu muito desse conhecimento, mas perguntando, realmente, eles confirmam que eles não tinham o hábito de respirar pela boca. O ponto grande de transição aconteceu quando veio a industrialização do alimento, que a gente começou a comer coisas muito moles, perdeu parte da força do maxilar, isso é uma das coisas, e estreitou a via aérea, estreitou as vias aéreas, dificultou um pouco a nossa respiração, e, por consequência, a gente começou, talvez, a criar essa sensação de falta de ar, e também é uma comida muito mais inflamatória, antigamente se comia muitas coisas naturais, hoje se come muita porcaria, isso é inflamatório para o corpo, e aí, por consequência, a gente foi adaptando e respirando pela boca, mas não é impossível, de jeito nenhum. A questão, claro, tu não vai pedir para um atleta que no momento da competição, que ele está dando o melhor dele, que ele vem treinando há anos, para respirar só pelo nariz, se ele chegar no limite dele e ele tiver que respirar pela boca, óbvio, tranquilo, não é impossível, não pode, é proibido abrir a boca, não é isso. Então, isso vai valer para nós no dia a dia, tu vai levar ao máximo que tu consegue, se tu tiver que exceder muito isso e respirar pela boca, tu está tendo benefícios e prejuízos, cabe a você escolher, entendeu? É isso que, a ideia é trazer consciência, a escolha vai ser sempre da pessoa, mas tem benefícios, tem prejuízos, respirar pela boca é considerado uma adaptação anormal, causa cárie, mal hálito, altera a flora bacteriana da boca e do intestino, ou seja, prejudica muito a digestão e a gente já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, então eu estou afetando o meu segundo cérebro, né? Então, as escolhas que a gente faz com a comida, com o que a gente faz no dia a dia, realmente tem um impacto muito profundo, então, eu não estou dizendo nem que eu consigo, entendeu, Danilo? sustentar se eu for fazer um ritmo muito intenso, estou dizendo que é possível e é onde a gente deveria colocar a nossa energia, porque se eu fico dizendo ah, não tem como, não dá, não é possível, eu não vou nem tentar, agora se eu me abro para dizer assim, ok, era possível, a gente que perdeu essa habilidade, então eu vou me abrir para isso, agora o que eu faço? Um degrauzinho por vez, porque é realmente uma reeducação, é um passo a passo, sabe? Ter essa paciência, inclusive, porque eu te entendo, cara, nossa, na hora que tu começa a vir aquela vontade, aquela, né, nossa, às vezes a única solução é abrir a boca, por isso que eu digo, dá uma repensada, eu diria, né, para as pessoas, dá uma repensadinha, senão é melhor dar um passo atrás, até porque muitas das lesões acontecem por isso, né, porque começa a ter, eu começo a ter um processo anaeróbico, começa a ter dor, fadiga, a tendência de eu fazer um movimento errado é muito grande, todos vocês sabem que quando a gente está ali no nosso limite, a chance de a gente errar é maior, né, de se machucar, de forçar a barra, de torcer um pé, de fazer alguma coisa assim, porque o corpo já está meio se entregando, então, os estudos mostram que até isso melhora, o número de atletas que se lesionam depois que eles começam a fazer treino respiratório reduz significativamente, né, lesão, fadiga, recuperação muscular após o treino também é muito melhor, né, se a gente mantém a respiração nasal, mas dá trabalho, realmente eu confesso, assim, no início é bem estranho, inclusive começa a escorrer bastante o nariz, a gente começa a correr, o nariz começa a escorrer, para mim foi o processo de adaptação, hoje eu corro 10 quilômetros frouxo, tranquilo, só nasal, né, mas foi um processo, e no início era bem estranho, mas como eu estava tão engajado com a respiração, acho que eu fiz esse processo de mudança, acho que foi em 2, 3 meses, para mim. às vezes o ouvinte que está tendo o contato com a informação e a informação do podcast uma hora que de maneira desvinculada acha que, não, ele tem que fechar a boca e vai fazer hit de boca fechada, então realmente fiz questão de falar, não, talvez, talvez, se a gente for olhar para o caçador e o coletor, acredito que talvez eles realmente respiravam, mas a gente hoje em dia viveu de uma maneira diferente, dá para voltar para uma, pode ser mais saudável, sim, mas é um processo que nem você trouxe de educação para chegar nesse ponto. O James Nestor explica, só para apontar mais uma coisinha, o James Nestor conseguiu medir alterações na face dele, inclusive, depois de adulto, um cara de 40 e poucos anos, 50 anos, ele conseguiu perceber e avaliar alterações na face depois que ele mudou para a respiração nasal, ou seja, não é completamente irreversível, algumas adaptações vão acontecer no teu corpo ainda quando tu começa a voltar para a respiração nasal, claro que não vai mudar completamente a face de uma pessoa, mas algumas adaptações vão acontecer para que isso melhore, por isso que eu digo, é um processo, depois de um tempinho tu vai conquistando, né? Sim, sem dúvida, a Ana explicou isso para mim um dia que alarga, né, a parte... Legal, olha que interessante, né, depois de adulto, eu achava isso, que isso era impossível, eu não sabia que era possível. Muito legal, e cara, eu tenho uma outra coisa, vou dar outro passo atrás que eu gostaria de entender um pouco, não sei até que ponto você pode trazer, né, mas como é na prática que vocês aumentam o dióxido de carbono circulante, enfim, ligado à hemoglobina? Tá, entendi, o que que acontece? O dióxido de carbono, ele não é esse vilão que a gente pensa que ele é, ele é vasodilatador, então ele é importante, né, ter uma certa concentração e tá totalmente ligado ao pH sanguíneo, então se eu tenho muito oxigênio, a partir de... o certo é que a gente esteja ali a 7.365 pH, né? Se a gente respira muito rápido, eu vou ficar muito alcalino, meu corpo vai ter que compensar isso, então ele começa a jogar, descartar bicarbonato pela urina, né, pra tentar equilibrar o pH sanguíneo, então, nesse processo, sempre que eu tô respirando muito, meu corpo tá sofrendo com isso, tá fazendo adaptações, tá tendo que, né, voltar a equilibrar o pH, fazendo alguns processos, enfim, então, quando a gente começa a respirar mais devagar, com treinos respiratórios, tanto de respiração lenta, profunda, de fragmática, e também de retenção de ar, por exemplo, a gente começa a fazer com que o nosso corpo, os quimiorreceptores que ficam lendo a concentração de gás carbônico, comecem a se acostumar com essa concentração um pouquinho maior, e o meu corpo vai se adaptando e vai aprendendo, literalmente, a tolerar uma quantidade maior de gás carbônico na corrente sanguínea, pra que eu não desequilibre o meu corpo, porque o que que os estudos mostram? Se eu começar a correr, agora aqui, eu tô aqui de boa, tô tranquilo, vou começar a correr, a tendência, se eu fosse uma pessoa, né, que não estudasse sobre expiração, não entendesse o que eu entendo sobre expiração, é uma pessoa comum, nesse sentido, né, é uma pessoa que não tá tão por dentro desse assunto, digamos. Ela vai começar, a tendência é que ela já, nos primeiros 30 segundos, ela queira triplicar a respiração, sem que ainda exija todo esse excesso de respiração. Então, a gente fala em litros por minuto, que é o que realmente importa, porque eu posso respirar curtinho e rápido, eu posso respirar longo e curto, então, tem efeitos talvez parecidos, né, agora, o que me interessa realmente é litros por minuto, isso é o que mais importa, porque nesses litros por minuto é que vai me dizer concentração de gás carbônico, de oxigênio, e conforme a taxa metabólica. Então, na verdade, o que a gente precisa é aumentar a nossa tolerância ao gás carbônico, e aumentando a tolerância ao gás carbônico, eu consigo suportar uma respiração mais lenta, porque aí aquilo já tá mais normal pra mim, né, e aí eu fico com o meu, a química do meu corpo está mais equilibrada, me permitindo uma melhor performance, resumindo. E aí, bom, só pra finalizar, sobre o gás carbônico, então, ele é vasodilatador, né, e ele é catalisador pra entrega do oxigênio, então, se tem falta dele, fica a dificuldade do oxigênio se desprender da corrente sanguínea pra chegar nos músculos e tecidos. Não, legal, legal. Na verdade, eu esqueci a palavra agora, tava tentando lembrar quando você falava, mas realmente a afinidade do oxigênio com a hemoglobina tá relacionada ao pH, né, isso aí. Então, faz todo sentido, eu só não tava conseguindo realmente ilustrar a maneira como você fazia essa, de certa forma, mudava o CO2, né, mas é basicamente diminuindo o quanto de ar você expira, Você respira, isso aí, diminuindo o quanto você respira, só que aí tem que ir treinando, entendeu, Danilo, porque senão, no primeiro momento, se torna bem desconfortável, inclusive, pessoas, por exemplo, já tiveram quadros de síndrome do pânico, alguma questão relacionada à depressão, ansiedade, né, mais crônica, assim, é até, não é nem recomendado fazer retenção de ar forte, então, tem que começar com retenções bem pequenas, por exemplo, inspira, expira, retém 5 segundos, expira normalmente de novo, inspira, expira, retém 5 segundos, porque, se a gente pedir pra uma pessoa, por isso que eu nem faço isso nas lives, por exemplo, numa live que eu tô fazendo, né, porque eu não sei quem tá do outro lado, e uma pessoa com pânico, o simples fato de prender a respiração por um pouquinho mais de tempo pode desencadear uma crise de pânico, então, realmente é algo muito complexo de lidar, né, a respiração, porque ela é o sopro da vida, né, isso é bíblico, inclusive, né, a respiração é o sopro da vida, na yoga a gente entende isso também, né, que a respiração é o centro entre corpo e mente, né, e aí tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que a mente é o rei dos sentidos, a respiração é o rei da mente, e o sistema nervoso é o rei da respiração, porque, na verdade, a minha respiração hoje é condicionada pelo meu sistema nervoso, só que ela tá entre o elo, ela é a chave entre a mente e o sistema nervoso, então, quando eu consigo controlar a minha respiração, eu acalmo minha mente e acalmo o meu sistema nervoso, os dois ao mesmo tempo, então, ela é, sim, uma baita ferramenta que a gente tem à nossa disposição, e muitos treinos que a gente faz, inclusive, é de concentração e respiração coerente, algumas respirações que a gente utiliza, pra que o atleta consiga se manter focado, porque, às vezes, o atleta treina por muito tempo, chega na hora da competição, fica nervoso e não tem a melhor performance do que ele, ou seja, a respiração não impacta só ali na hora, né, a performance, ela impacta o antes, né, da performance, que isso pode, sim, afetar a performance indiretamente, diretamente também, né, porque a pessoa, literalmente, não conseguiu se focar, se concentrar e perdeu, então, o que que aconteceu nesse momento? Pode ver, o que que acontece quando a gente diz, a pessoa ficou ansiosa, ela tá respirando rápido, então, vê uma pessoa ansiosa respirando devagarinho, né, ela tá, ela tá ofegante, ela não tá conseguindo lidar com o próprio sistema nervoso, literalmente, o sistema nervoso, né, se agitou, e como ele é o rei da respiração, o que que eu preciso fazer se eu quero acalmar a minha respiração? Eu preciso trabalhar o meu sistema nervoso, então, é por isso que eu uso muito música, por exemplo, porque a música tem um poder muito grande pra nos ajudar a acalmar o sistema nervoso, e por consequência, acalmar a respiração. Muito interessante, e isso realmente é algo que, enfim, na prática eu sei que funciona, não só comigo, mas é aquela coisa de você ficar triste porque você chora ou você chora porque você fica triste? E com a respiração e o sistema nervoso é a mesma coisa, né, você pode ter um estímulo que te deixou ansioso, que ativou ali uma resposta e lutou fuga, mas a respiração, isso vai ocasionar uma resposta na respiração, mas se você intervir na respiração, também vai gerar um feedback e vai ajudar você a diminuir esse estado. É uma via de mão dupla, né, vai e volta. Exatamente. Por isso que eles consideram o elo entre corpo e mente, porque a respiração, se eu tentar acalmar a mente, só mentalmente eu não vou conseguir, agora, se eu acalmo a respiração, consequentemente, a minha mente se acalma. Nossa, eu tava aqui já doida pra entrar pra falar mil coisas, foram passando mil assuntos, e aí... Vamos lá, quero fazer pequenas sintetizações, teóricas, sintetizo na minha cabeça e sintetizo pro pessoal que tá em casa também. Falando um pouco sobre essa questão da respiração nasal, né, às vezes o que é normal não é natural, então é normal que em alta intensidade todo mundo respire pela boca, mas não é um natural, então aí a gente já vai receptando algumas coisas. Eu recomendo, às vezes, os meus atletas a usarem o move taping, que é um plásticozinho que a gente dá, uma fitinha que fecha a boca e aí impede, né, que o ar entre pela boca e faz com que obrigue, né, ele a ir treinando essa respiração nasal ao longo do exercício, então, eu acho que essa é uma dica que pode ficar pro pessoal aí de casa. e outra coisa também é que eu gosto de usar de analogia que aí o pessoal pesca na hora, né, quando a gente pensa em óxido nítrico, a gente tem que pensar no Viagra. Viagra nada mais é feito do que óxido nítrico. E ele estimula o sistema parasimpático pra gente relaxar um pouco mais também. É as duas coisas que ele faz, ou seja, tá aqui, ó. Exatamente, debaixo do nosso nariz é a solução pra muita coisa, né. E aí eu acho que sobre respiração nasal, acho que tá bem entendido. E aí quando a gente entra no CO2, então, a gente começa a entender que é muito mais sobre o CO2 do que sobre o O2. O oxigênio, ele tá ali presente. Agora, se ele vai sair da hemoglobina e vai ir pro meu músculo, quem vai ditar isso é o CO2, né, se ele vai pro músculo, se ele vai pro cérebro. essa dinâmica toda, a gente pode fazer até uma associação com a lactato, né, porque a gente treina, treina, treina pra ser resistente ao lactato. Pra conseguir sustentar o exercício por mais tempo. Então, essa mesma questão que às vezes o nosso sangue não sabe lidar com lactato, o nosso sangue também não sabe lidar com CO2. e aí a gente utiliza, né, principalmente esses treinamentos de retenção de ar pra que seja mais fácil do nosso corpo lidar, né, com o CO2. E quando a gente fala, assim, sobre respirar, assim, a gente já entendeu, né, quanto mais profundo, melhor. e tem um um artigo que ele é de 1999, assim, do Alejandro Lucia, que é um fisiologista do ciclismo, assim, muito famoso, e ele comparou ciclistas profissionais e ciclistas de elite e fez um teste até a exaustão. E aí ele viu que depois do segundo limiar, né, então, depois ali do ponto de compensação respiratória, os ciclistas profissionais, eles não aumentavam a frequência de respiração da mesma forma, eles aumentavam mais o volume. Então, eles passavam a colocar mais ar para dentro ao invés de aumentar a frequência. E os ciclistas de elite, não, ciclistas de elite, né, que não são os profissionais, os pro tours, eles aumentavam mais a frequência respiratória e menos o volume para dar, né, na conta geral para fechar a conta lá da do metabolismo. Então... Interessante, não é? Tu vê como tem... O Scott Jurek, acho que ele já ganhou quantas? Doze maratonas, não é? Que ele ganhou? Scott Jurek, que ele é um maratonista dessas ultramaratonas, ele é... Não, acho que é um dos... Não lembro se é ele, porque é tanto nome que a gente estuda ali, eu lembro o seguinte, eu sei que ele respira praticamente só pelo nariz, então é... A gente olha as pessoas, né, que têm uma performance muito boa, geralmente são pessoas que têm uma respiração muito boa. É, se torna um grande empecilho para as pessoas evoluírem no esporte se não respirar bem. Eu diria que talvez um dos maiores. Quero ser o chato aqui de novo, porque botar a linha na fogueira. É... De novo, vamos voltar no nariz. Tô refletindo aqui. E... Cara, até o primeiro limiar, pra mim, tudo bem. Predominentemente aeróbio, contribuição do sistema na aeróbio, basicamente, praticamente, pode considerar desprezível, ela acontece, mas é muito baixa. Entre os limiares, vamos lá, nós vamos pular essa parte onde é duvidoso. acima do limiar, a gente não necessariamente aumenta a ventilação pra entrar. Então, esse sistema, tipo, ah, o nariz aquece o ar, por exemplo, enfim, tudo bem, pra gente conseguir oxigênio, mas a partir do segundo limiar, a gente aumenta a ventilação, esse aumento da ventilação tá muito mais correlacionado com a expiração de gás carbônico, porque, por causa do metabolismo, muscular, do metabolismo anaeróbico, você produz muito H+, H+, precisa ser tamponado, aí tampona junto com bicarbonato, vira H2O, esse aí, dióxido de carbono, precisa mandar pra fora. E daí, você espere pela boca pra conseguir expelir essa grande quantidade. O nariz seria ainda mais, ainda melhor mesmo pra expelir o CO2? Mesmo que ele passe menos ar? Porque, o que que acontece, Danilo, que a gente tem que entender assim, sim, tu tem que eliminar CO2, né, tu tem que eliminar ele, porque, quando a gente faz um treino, por exemplo, que a gente vai correr, inspira, expira, prende, corre 80, 70, 100 passos, tá? Nesse efeito, eu tô criando uma hipóxia, e tô aumentando uma hipercapnia, então, tá aumentando o CO2, né? Nesse processo, que tá acontecendo, depois de algumas repetições, tá produzindo lactato, porque eu não tô entregando oxigênio, então, eu crio uma tolerância melhor ao lactato também, então, esse treino, ele melhora a minha performance aeróbica e anaeróbica, né? Alguns treinos que a gente faz. Então, mas a questão é que, hoje, a maioria das pessoas não está no equilíbrio, ela está muito acima do equilíbrio, ela tá respirando muito além do normal. Então, esse ponto de vista que eu quero trazer, baseado em quê? baseado na média da galera hoje, das pessoas hoje, como, e eu digo no mundo inteiro, como pratico esporte, não tá bom, tá horrível, tá bem fora do balanço. Agora, claro, vai chegar um ponto em que, se eu continuar sustentando assim, eu também vou me prejudicar, porque daí eu tenho excesso de gás carbônico, né? O que eu quero é o equilíbrio, e o equilíbrio, o que eu quero dizer é que, geralmente, eu consigo sustentar por quase toda a minha atividade física, só se eu fizer um HIIT, algo realmente muito, muito intenso, que daí eu vou ter que abrir a boca, e tudo bem, porque vai ser provavelmente no final, eu não vou sustentar aquilo por muito tempo também, entendeu? Por exemplo, vamos pegar um corredor de 100 metros, ele só dá uma respirada, né? Inspira e vai, ele termina os 100 metros com uma respiração só. Agora, a partir daí, 400 metros, a pessoa já vai ter que respirar. Agora, vai dar o quê? Duas, três respirações até o final dos 400 metros? O que que isso impactou na fisiologia? Praticamente nada, não deu tempo disso acontecer. Agora, uma pessoa que tá correndo, três, cinco, dez, quarenta, quanto mais extenso, quanto mais longa for a atividade, pior é a respiração bucal. É, se a gente pensar, eu realmente, isso é realmente um sofismo, mas eu acho que é uma boa maneira de ilustrar. Se a gente pensar que a respiração tá relacionada ao sistema nervoso, estresse, a gente precisa de estresse, a gente precisa ter picos de estresse na nossa vida, é importante para o nosso... É muito importante para a saúde como um todo. Para a gente, para o nosso equilíbrio, enfim, neurobiológico, tudo o que for. Essa é a outra vontade do banheiro. Só que a maior parte do nosso tempo, a gente tem que estar tranquilo. Então, basicamente, a maior parte do nosso tempo, a gente tem que estar respirando pelo nariz. E de maneira aguda, a gente talvez precise respirar pela boca. Ó, bacana demais para os atletas aí que gostam de, competir provas de etapas aí, provas mais longas aí, anota essa dica aí que é bem importante, viu, pessoal? Eu tô só... Só no checklist aqui, só anotando também, porque, nossa, eu tô aprendendo pra caramba nesse episódio aqui, tá bem massa. Que legal. É, isso até é algo que tá vindo mais recente, né, Paulo? Uma vez nós falamos muito de respiração, né? Hoje a gente tá vindo mais à tona, assim, a importância dela. Estamos falando de CO2, então ainda tem algumas coisas sobre CO2 que a gente precisa deixar um pouco mais assentado no... pros ouvintes, assim, porque quando a gente começa a falar de íons de H+, às vezes dá um tremelete na barriga de quem não entende o assunto. Então vamos voltar. Quando a gente solta o ar, então quando a gente expira, a gente expira mandando CO2 pra fora. Então se eu respiro muitas vezes, eu vou mandar muito CO2 pra fora. Então é isso que o Juliano tá tentando dizer. Quando a gente hiperventila, ventila muitas vezes, a gente manda esse CO2 em demasia pra fora, e aí a gente vai ficando cada vez mais sensível a essa molécula cada vez menos resistente. Então quanto menor é a minha taxa respiratória, então se eu tenho uma respiração, qual é a minha respiração quando eu tô calma? Assim, é 12 respirações por minuto? É 10? É 8? Ou é 15? 16? Qual é a sua respiração quando você tá normal, em calma? Será que você tá jogando muito CO2 pra fora? Essa é uma das primeiras questões. Pô, inflexões. E aí a segunda questão, também relacionada a essa dinâmica bioquímica, é o quanto de ar eu coloco pra dentro em cada respiração. E aí, será que a gente tá colocando ar demais pra dentro? Será que a gente tá consumindo muito ar, achando que quanto mais eu encher meu pulmão, mais eficiente eu fico? É que, na verdade, a gente tem que olhar realmente o volume por minuto, né? Quanto ar eu respirei por minuto. Isso é o mais importante, porque daí se a gente olha volume corrente, né? Que é o que realmente... Se a gente só olhar o quanto de ar eu expirei e o tempo, né? Se foi curta, se foi rápida, e o tamanho da respiração, eu preciso somar as duas coisas pra ter o volume respiratório. Que esse é o que realmente importa. Então, se a gente inspira muito, né? Vamos supor, eu inspirei e enchi bastante. E esvaziei bastante, porque a gente trabalha bastante a musculatura expiratória quando tá em atividade física. Aqui, em repouso, não, né? A expiratória não é muito utilizada. Mas na atividade física, ela é bem utilizada. Então, a gente começa a fazer uma inspiração mais longa. Isso não vai ter um resultado direto. Tem que ver quantas eu fiz por minuto. Essa aqui é a que eu tenho que considerar. O que eu entendo, e que vejo que isso também é bem unânime, assim, dos autores, é que a quantidade, né? Da minha inspiração, é melhor que ela seja mais longa e profunda, né? E mais lenta, do que rápida e curta. É muito mais eficiente pro corpo, porque a gente tem um espaço morto de 150 ml. Então, toda vez que eu inspiro curtinho e expiro curtinho, eu tô fazendo uma troca só nas regiões superiores do pulmão. Não dá tempo do ar chegar até lá embaixo. Quando eu faço uma inspiração mais longa e mais profunda, o ar consegue descer mais nas regiões inferiores do pulmão e arrastar o óxido nítrico, inclusive, pra essas regiões. Então, tem melhor vasodilatação e melhor absorção de oxigênio. Por isso que não adianta só a gente pensar em quanto o gás carbônico eu vou colocar pra fora, eu também tenho que saber quanto o meu corpo tá absorvendo de oxigênio. São duas variáveis. Absorvendo no sentido de ter uma boa perfusão, porque se eu tô excedendo esse ponto, ele não dá conta de fazer troca. Aí começa a acumular gás carbônico. A gente não quer que ele fique muito tempo dentro do corpo. Uma coisa é eu ter um bom equilíbrio de gás carbônico. Agora, a mesma molécula ficar muito tempo dentro do organismo porque eu não expeli todo o ar de forma correta, é outro assunto. Aí é toxina. E se eu ficar muito tempo no corpo, não é saudável. Então, uma respiração longa e profunda é sempre muito mais eficiente do que uma respiração curtinha e rápida. Mas aí, eu ainda tenho que olhar o volume por minuto, que isso é o mais importante para saber quanto é a troca que está sendo feita. Então, eu entendo assim que no auge da atividade física a gente vai respirar mais. E sim, é normal. Não é que eu vou respirar a mesma coisa que como se eu estivesse só caminhando. Não, claro que a gente vai respirar mais. Mas é ir aprendendo a se conectar com a respiração durante a atividade física para entrar mais nesse estado meditativo, estado de flow, que a gente chama, onde o meu corpo está funcionando perfeitamente. Eu não estou respirando excessivamente, eu não estou respirando muito pouco também. Geralmente, é bem difícil a pessoa conseguir respirar muito pouco, porque ela teria que ter uma tolerância muito grande ao gás carbônico. A tendência é sempre respirar muito além do que seria o necessário. Eu desconheço, nunca nem ouvi falar de uma pessoa que respira muito pouco. É sempre muito. Então, respirar muito pouco é difícil, né? Você vê que a gente tem alguns recordistas, a Carol, que é treinadora da Oxygen também, ela tem oito recordes mundiais de apnele, mas é uma das coisas mais desafiadoras, um dos esportes mais desafiadores, na minha opinião. Ela desceu 175 metros e voltou com uma respiração. Então, olha o quão desafiador isso é, né? Para mim, é um dos esportes mais perigosos, mais desafiadores que existem, porque trabalha muito a respiração, nesse sentido, né? Está sempre por um tris ali, no limite, né? E não é algo fácil, é muito difícil. Começar a treinar apneia e começar a aumentar o tempo de apneia é algo que exige muita dedicação. Muita, mas era um estado mais natural do ser humano. O ser humano já, em outras épocas, era meio, ela é caçador-coletor, mas também caçava e coletava embaixo da água. O que aguentava, era normal o ser humano ficar cinco, seis minutos debaixo da água. Hoje a gente fica 20, 30 segundos, aí já está desesperado por ar, né? E é isso que a gente tem que entender. É que hoje a gente está com um padrão muito alterado, mas tem como com treinos e com dedicação a retornar a um estado mais natural de respiração. Só que isso impacta em toda a nossa saúde, né? O Patrick até fala que a respiração do dia a dia que dita a tua saúde e a tua performance no esporte. A tua performance no esporte, por incrível que pareça, pode estar sendo afetada pela tua... Pode não, está sendo afetada pela tua respiração do dia a dia. Tu respira... A gente respira, né? 24 horas por dia, 16 dela mais ou menos consciente, as outras, enquanto a gente está dormindo inconsciente, mas quer uma repetição do dia a dia. Então, o que a gente pode fazer para melhorar o esporte também? Trabalhar a respiração do dia a dia. Essa vai impactar muito na prática do esporte. E a hipótese para isso ter acontecido é que a gente, a gente era caçador-coletor, dormia na caverna, era muito calma a nossa vida, né? Calma, tipo, ela era... A gente evoluiu para isso. Daí, hoje a gente tem muito estímulo, a gente fica mais ansioso e daí responde a respiração e acaba que vira um hábito. É isso? E a alimentação também, porque a alimentação influenciou muito nisso, né? Como eu comentei, a alimentação muito mole, perdemos um pouco da deglutição aqui, da força do maxilar, enfraqueceu o língua, enfraqueceu o sistema respiratório, dificultou a respiração e também por ser uma alimentação muito inflamatória hoje em dia. Muito açúcar, muita farinha branca, isso inflama, geralmente, dá a base, acaba inflamando e dificulta a respiração também por causa disso. Entendi. E tem também uma questão emocional envolvida, né? Porque se a gente respira profundo, a gente se conecta com as nossas emoções e aí a gente nasce ali, criancinha, respirando direitinho pelo diafragma, mas criança é esperta, né? E aí ela descobre que quando ela chora e enrijece a barriga, ela não sente mais aquela emoção e aquela dor que ela estava sentindo de ficar sem o leite, sem a mamadeira aquele tempo todo e aí ela vai descobrindo que se ela não leva aquele ar lá pra baixo, se ela enrijece a barriga, as coisas vão ficando mais fáceis e aí ela vai deixando a respiração mais alta, mais alta, mais alta. Então a gente, a gente não se permite sentir a dor, mas a gente também se fecha pro prazer, né? Porque é uma via só. Então eu acho que a respiração... Muito boa a gente pensando. Uau, bem legal. Gostei. A respiração, ela é a porta também pra gente sentir os prazeres da vida, sentir o nosso corpo vivo, a vitalidade, ela vem da respiração, né? Muito bem. Gostei desse ponto de vista de suprimir a dor e acaba suprimindo o prazer, sem perceber. Muito bom. E é desde criança, porque a gente ouvia muito, engole esse choro, não pode isso, não pode aquilo. Então a gente foi aprendendo a travar um pouco a respiração, ficar ansioso, respirar muito rápido. É emocional, principalmente emocional, né? Mas a alimentação, a alimentação também teve impacto, e o lado emocional também tem a coisa que a gente falou de estresse, muita coisa pra fazer, essa agitação mental, né? Nos levou a uma respiração mais inconsciente. Perfeito. Acho que pra gente fechar, eu vou mostrar aqui pro pessoal que tá vendo no YouTube o livro que você falou do James Nestor. Ah, legal. Que é o Respire. E ele fala isso mesmo, ele conta essa parte das tribos indígenas, que inclusive as mães, elas ficavam de vigília, fechando a boca dos filhos à noite. Que incrível, né? É, porque respirar pelo nariz era uma questão, assim, primordial, né? E que garantia que a criança crescesse saudável e não tivesse desenvolvimento de muitas doenças. Olha só que legal, né? Olha como se perdeu isso, a gente nem dá bola pra nossa respiração quase, né? Pois é. E aí, Juliana, a gente já tomou muito seu tempo. E pra finalizar, acho que a gente podia finalizar cinco dicas de respiração pra competição. Acho que todo mundo ficaria até o final do episódio pra escutar essa dica. Boa. Deixa eu até pegar o livro que eu traduzi aqui no Brasil, também, que é esse aqui, ó. Oxygen Advantage. Vantagem do Oxigênio. Ah, tá invertido aí, né? Mas é as vantagens do oxigênio. Que também, na verdade, o James Nestor, nesse livro Respire, fala um pouco do pétrico e tudo, do método do oxigênio. E reconhece esse método também como um dos métodos importantes, assim, que estão hoje no mundo aí, né? Ajudando muita gente. Então, dicas. Vamos lá. Quer começar por performance, saúde, pra performance mesmo. Não, pode ser uma dica pré-competição. Pré-competição. Isso. Bom, uma dica que eu gosto de dar é de fazer um aquecimento antes do treino, né? Aquecimento antes da competição, do treino, de retenção de ar. Porque quando a gente faz retenção de ar acima de 30 segundos, uma das coisas que acontece é que o baço se contrai e ele larga glóbulos vermelhos, que são, né, com bastante abundante de oxigênio. Então, quando a gente faz acima de 30 segundos, mais ou menos, uma retenção de ar, o baço contrai e larga mais glóbulos vermelhos, ou seja, melhora a oxigenação do corpo. E também o corpo libera eritropoetina e P.O. Então, também é uma forma de... E que ela pode ficar até 72 horas soltando no corpo depois. Eu posso começar a fazer as retenções de ar alguns dias antes da minha competição, dois, três dias antes, para quando eu chegar na competição, eu já estar com a eritropoetina agindo no corpo, estimulando ela a ser produzida. E um pouquinho antes da competição, cinco, dez minutinhos antes também, fazer algumas retenções de ar. pode ser até cinco minutinhos antes para já entrar, porque o efeito do baço de contração do braço, alguns estudos mostram que pode durar 60 minutos, outros 10, 20, então ainda é inconclusivo. Mas os dois mostram que acontece esse efeito. Então, uma dica pré-competição de fazer retenções de ar. Mas aí, se for ver, tudo vai levar um pouco à retenção de ar, porque para melhorar a tolerância de gás carbônico, retenção de ar. Para melhorar a resiliência, a produção de ácido lático, fazer treino de hipóxia, de hipercapnia, tudo leva, de alguma forma, à retenção de ar. Então, o que eu aconselho? E começando a fazer devagarinho, tentando estender o tempo, tentando melhorar o tempo de apneia, né? Teria, claro, a gente tem metodologias que a gente não vai conseguir explicar aqui agora, mas também é muito de cada pessoa, sabe? Eu digo assim que a gente precisa ter alguns mestres na vida, mas o maior mestre é nós mesmos, né? É quando a gente se conecta com isso e se permite se abrir para o novo e fazer uma coisa diferente que a gente vai aprendendo no processo. Ali é que surgiu. Já que sua dica teve a ver com a apneia, tira uma dúvida que eu tenho que os ouvintes devem ter ficado ou eles nem pensaram nisso. A apneia é inspira e segura ou inspira, expira e segura? As duas têm efeitos para o corpo, efeitos diferentes, mas para melhorar a tolerância ao gás carbônico é sempre na expiração. Então é sempre com o pulmão vazio, porque eu quero o quê? Que o gás carbônico aumente rápido, né? Se eu estou com o pulmão cheio vai demorar, esse processo todo acontecer e eu não vou ter talvez um efeito de hipóxia porque vai ter concentração de oxigênio no corpo. Quando a gente expira ainda tem 16% de oxigênio. Então se o oxigênio fica mais tempo do corpo, o corpo vai absorver mais. Então não vou ter o efeito de hipóxia. Para causar o efeito de hipóxia eu tenho que fazer vazio. Então inspira, expira e prende. Aí aumenta a gás carbônico, então tem efeito de hipercapnia e conforme eu vou repetindo uma, duas, três, quatro vezes, conforme eu vou intensificando, vai caindo cada vez mais a saturação de oxigênio. Então dá para fazer cinco retenções de ar uma atrás da outra, caminhando ou correndo, por exemplo, que é o treino de simulação de altitude, só com um intervalinho de 20, 30 segundos entre uma e outra. e aí nisso eu vou causar a hipóxia. Então são treinos que tem que fazer pelo menos umas três vezes por semana para começar a ter resultado. E como é um treino curto, às vezes cinco, dez minutinhos, eu aconselharei a tentar fazer todo dia, mas eu sei que às vezes não é tão fácil de encaixar na rotina. legal, perfeito. Juliano, não é só com você que eu sou cética e cientificista, não, tá? Os ouvintes estão acostumados a fazer perguntas. Mas eu gosto, Danilo, tem que ter essa conversa, bate-papo aí. Não, legal, chão de bola. E Ana, pode fechar? Tem alguma coisa para trazer? Acho que quando os ouvintes forem fazer esse treino ou forem fazer essa preparação para a competição, faz um post, faz um story, marca a gente, marca o Juliano para que esse conhecimento seja levado para cada vez mais pessoas porque é isso, 90% da população não sabe respirar. Então possivelmente você, o seu amigo, seus pais, suas mães, seu tio, seu tia, seu primo, sua prima também não vão saber. Então acho que é legal a gente compartilhar isso o máximo possível. Verdade. E com certeza para que vocês também ajudem a gente. Então curte esse episódio e compartilha. Antes disso. Agora a gente mudou de função. Eu estou fazendo esse negócio, o Danilo está fechando o episódio. Mas na próxima vez o Gustavo está de volta, hein, gente? Aguardem que o bichinho defendeu, já é doutor e ele está voltando. Eu vou poder parar de fazer essa chamada feia que eu faço. Juliano, espaço aberto para você faz seu jabá, fala para a galera que com certeza vão querer te acompanhar, qual que é o Insta que eles podem acompanhar, as redes sociais, tudo mais. Tá, legal. Pode procurar Juliano Dal Corso ou Breath Connection, que é Respiração e Conexão. Aí lá também tem o link do perfil da Oxygen, se quiser conhecer, qual metodologia que eu estou trazendo, que é dessa empresa ir holandesa, do Patrick McKeon, autor de livros como esse aqui, tem mais outros, The Breeding Cure, sobre asma e tudo mais. Então, eu atendo com sessões individuais também, então se a pessoa quer um acompanhamento, quer ter algumas aulas para ela, para ela entender, para ela fazer alguns treinos juntos e ter um acompanhamento, eu atendo com sessão online, presencial também, mas aí eu estou em Caxias do Sul, não sei o que, a gente está falando às vezes para muitos lugares do Brasil, e também eu tenho cursos que até um está finalizando agora, já vou lançar ele em breve aí, foi com uma turma que está terminando agora, terminei, na verdade, ontem, então eu vou ter esse curso onde ele vai ter abordagem sobre a respiração, porque é como o Patrick falou, a respiração do dia a dia está limitando a sua prática de esporte, por incrível que pareça, por mais que, ah, mas é diferente a respiração, ok, mas ela está limitando lá, então a gente faz treinos, a gente faz, entende um pouquinho mais, aí cada pessoa vai ter as suas necessidades, as suas demandas, né, e também dá para fechar grupos, às vezes um grupo de uma academia, um grupo de, para fazer uma sessão com mais pessoas, juntos, tudo eu também estou aberto para falar, e tem informação de instrutores da Oxygen, como eu sou instrutor, só que eu sou o Master porque eu formo novos instrutores, então tem uma relação diferente com o Patrick, lá de parceria mesmo, e eu também estou dando novas, vai ter em breve, acho que daqui a um mês ou dois, mais ou menos eu estou programando a nova turma, mais uma turma de formação de instrutores, aí vai adquirir todo esse conhecimento que eu estou falando aqui, com muitas horas de aula, com um manual do instrutor, tudo, é para realmente se tornar um instrutor da Oxygen Advantage, e poder ser um coach de respiração, agregar para quem já é treinador, adquirir esse aprofundamento nos estudos da respiração tudo com embasamento científico, a Oxygen é totalmente embasada cientificamente. Perfeito, muito bom, galera, espero que vocês tenham aproveitado o episódio, pegar um pouco do conhecimento que foi, as ideias foram trocadas aqui, tudo mais, aproveitem isso, um abraço, até semana que vem, vem de roda. O podcast mais ser elébido do ciclismo brasileiro.